Eu já dei uma olhada em alguns editais, inclusive sou eu que vivo te perturbando lá no portal, toda hora estou mandando pergunta, mas assim, eu observei em alguns editais que o pregoeiro, ele não escolhe o melhor lance, ele escolhe dois lances acima, por exemplo, nem o segundo, às vezes é o terceiro, só que ele não diz porquê que ele não escolheu aquele item e aquele lance da pessoa não tem desabilitado nem nada. Por que que isso acontece? Porque eu queria entender. Wagner, isso não pode acontecer. Então é o seguinte, a partir do momento que você tem ali o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado, eu só vou para o terceiro, para o quarto se eu inabilitar ou desclassificar o primeiro. O grande problema é que assim, no sistema, é um botãozinho que o pregoeiro aperta, é um botãozinho que ele aperta ali proposta classificada ou desclassificada. Então, talvez, talvez, o momento que você pegou ali para olhar aquela licitação, você não conseguiu ali identificar, mas ele não consegue ir para o próximo se ele não desclassificar ou não inabilitar o primeiro. Então, provavelmente foi desclassificado, foi inabilitado. Talvez, a forma pela qual você consultou, talvez você não conseguiu ali identificar, porque se você pegar a ata do pregão, ela vem informando quem que foi classificado, quem foi desclassificado, porque se ele não fizer isso, ele não pode, o sistema, ele não deixa ir para o próximo colocado. O próprio sistema, eu estou te falando assim, pela operacionalização do sistema, não é possível, eu, como pregoeiro, seguir em diante que o terceiro colocado, se lá no sistema eu não inabilitei ou não desclassifiquei o primeiro. Inclusive, quando o pregoeiro vai inabilitar ou desclassificar, ele tem que colocar o motivo da recusa. O que pode acontecer é que muitos pregoeiros, por falta de capacitação, de repente não colocam o motivo, colocam lá, qual que é o motivo? Desclassificado, ponto. Não é isso, ele tem que justificar, ó, desclassificado porque a proposta não atende o termo de referência, inabilitado porque não apresentou o documento no prazo correto, enfim. Uma justificativa ele tem que ter, porque essa justificativa também ela vai servir para essa empresa que foi eliminada, se ela quiser entrar com o recurso ali no final do pregão, tá? Mas o próprio sistema ele não possibilita, ele não admite eu dar andamento com o terceiro, com o quarto, com quem quer que seja, antes de inabilitar ou de desclassificar os anteriores. Então, se ele vai fechar com o terceiro, com o quarto, esses primeiros teve alguma coisa ali, algum erro, onde a proposta foi desclassificada, né? A proposta ela pode ser desclassificada ou pela proposta não atender ali o termo de referência, traz um objeto inferior ao que foi pedido, ou muitas vezes até por causa, de repente, do preço estar acima do valor máximo, acima do valor estimado, e durante a negociação não foi frutífera, né? O listante ele não quis adequar o seu preço ali e ele acaba sendo desclassificado por questão de preço também, tá? Ou na parte de habilitação, que é a parte de documentos, que ele vai ser inabilitado, mas para seguir em frente com o terceiro ou quarto, o sistema não vai permitir se ele não tiver desclassificado ou inabilitado os primeiros. É, inclusive foi até por ata mesmo que eu tenha visto, né? Agora eu não sei se, por exemplo, eu não me atentei, por exemplo, quando é por grupos e tem os itens, se ele pode fazer isso em um determinado item do grupo ou não, ele tem que discriminar em cada um. Por exemplo, caneta, lapiseira, borracha, vamos supor. E às vezes em borracha, em lapiseira, não está. Está lá mostrando que ele habilitou um outro concorrente. Já num outro item, que eu não sei se é o grupo, né? É isso que eu tenho que me atentar. Por exemplo, lá na caneta já fala que foi desabilitado porque o preço estava acima, por exemplo. Mas os outros itens, não. Eu não sei se isso tem a ver ou se toda essa análise é feita num grupo inteiro. É, olha só, se eu vou participar de uma licitação por grupo e lá eu tenho três itens e um dos itens ele não atendeu, ele é desclassificado geral, porque não tem como ele ser classificado para dois itens de um grupo, sendo que esse aqui está com problema, não tem como. Ele tem que ser classificado para o grupo todo. Então, se surgir qualquer problema em um item só, ele vai ser desclassificado geral. E aí ele está fora e a gente vai para o segundo colocado. E se acontecer a mesma coisa, o segundo está fora e a gente vai para o terceiro colocado e assim até chegar no último licitante, se for o caso. Então, deve ter sido isso que eu peguei em alguns casos e não estava entendendo o porquê. É assim, o atendimento tem que ser de todos os itens. Exatamente, porque se um tiver ali um problema, não tem como ele ser classificado pela metade. Porque quando participa para o grupo, você tem que ser classificado no grupo inteiro. Então, um deu problema, ele está desclassificado geral. Claro que aí a gente tem que analisar se a desclassificação foi correta, se não foi. Se foi feita uma negociação, por exemplo, antes de desclassificar, porque não pode simplesmente desclassificar antes de tentar negociar. Então, aí tem a questão de analisar o mérito dessa desclassificação, se ela foi realmente adequada ou não. Mas como é seu concorrente, você não tem que se preocupar com isso. Ele que tem que se preocupar com a classificação ou desclassificação. A gente vai se preocupar se for a empresa que você está representando ali naquele momento. É verdade. Joia. É porque essa luz me veio agora. Pode ser por grupo e, de repente, foi desclassificado em um item do grupo, como é global, só quando é por item... Não tem o grupo todo, não tem jeito. Entendi. Entendi. Outra coisa... Aí, realmente, eu posso... Se for licitação por item, eu posso ganhar, por exemplo, um item, e aí o outro item eu fui desclassificado. Mas quando é adjudicação por item, sendo por grupo, ou eu ganho tudo, ou eu estou fora. Entendi. Outra coisa... O que você me orientaria no seguinte? Às vezes eu pego o cartão CNPJ da empresa para fazer a prospecção, e eu me deparo com a situação que lá não tem quase informação zero. Ou é e-mail a um telefone que, inclusive, está até desabilitado. Nesse caso, não tem outro modo de eu encontrar o contato, né? Tem que abandonar e seguir em diante, né? Tem. Tem Instagram, tem Facebook. E isso, Wagner, é muito comum, porque o cartão do CNPJ, normalmente, as empresas acabam deixando ali desatualizado, né? E uma coisa que não funciona, Wagner, que eu falei, né? Até teve um aluno que ficou bravo aí, mas, enfim. Assim, o e-mail não funciona. Não adianta a gente querer fazer prospecção por e-mail. Então, às vezes, quando o aluno fala assim, Flávio, eu não estou conseguindo prospectar. Eu falo, vamos lá, vamos ver lá, vamos ver, abre aí, vamos ver o que você fez. Aí eu vou ver todos os contatos que ele fez foi por e-mail. No e-mail, você não recebe mais e-mail. O e-mail, ou ele vai para o lixo eletrônico, ou ele vai para o spam, ou simplesmente nem chega na caixa de entrada. Então, o e-mail hoje é uma das piores formas. A gente usa o e-mail adicionalmente. Quer dizer, depois que você já conversou com o cliente, aí você pega o e-mail atualizado, aí tudo bem. Opa, você recebeu o meu e-mail? Aí é um contato que você pode ter ali posteriormente, mas não como o primeiro contato. Então, depois que a gente pega o cartão do CNPJ, aí você tem algumas informações da empresa. Então, você sabe, pelo menos, qual que é o estado que ela está, qual que é o município que ela está. Tem ali alguns dados... Tem ali o telefone, o e-mail que, às vezes, pode ser totalmente desatualizado. Só que aí é muito fácil, porque aí você consegue, com o nome da empresa, você consegue pegar o contato pela própria internet. Então, hoje, principalmente empresas que participam de licitação, porque essa prospecção é para empresas que participam de licitação. Essa prospecção de empresas que participam de licitação não tem como. As empresas, elas têm um canal do Instagram, elas têm um canal do Facebook, elas têm um site. E aí, essas informações vão estar atualizadas nesses outros pontos, tá, Wagner? E, principalmente, se você hoje for para o Instagram, a maioria das páginas comerciais tem um botãozinho ali, você clicando já vai direto para o WhatsApp. Então, já vem com o contato atualizado também para vocês. Você pode usar o direct também para conversar ali com as empresas. Então, é importante você não se apegar só às informações do cartão do CNPJ, tá? Então, a partir do momento que você fez essa prospecção, está ali com o cartão do CNPJ na mão, a gente vai entrar em contato com a empresa pelos outros canais. Instagram, Facebook, site da empresa, e aí você consegue ali o contato, tá? A única coisa, o único ponto, Wagner, eu acabei de falar com uma aluna agora há pouco também, tá? Para quem está começando do zero, né? Eu até orientei, eu mandei um áudio lá no desafio. A gente orienta a prospecção desse tipo aí de quem já participa de você deixar para o próximo desafio. Por quê? Porque você tem um terreno inteiro para fazer a prospecção agora de empresas que não participam ou que até participam mais o contato direto ali com o primeiro passo a passo, que é Instagram, Facebook, WhatsApp, que você vai conseguir angariar aí já muitos clientes sem precisar ir para essa segunda técnica. Essa segunda técnica que a gente recomenda, depois, é um segundo passo, é uma propriedade um pouquinho mais avançada. É que eu tive alguma dificuldade de encontrar, assim, empresas para convidar, né? Sinceramente, assim, eu não tive esse feeling de conseguir ir para essas empresas. Aí, como eu assisti a aula, eu falei, eu vou tentar da outra maneira, que já perderam as licitações, pode ser mais fácil que elas queiram uma nova oportunidade. Eu parti para o segundo colocado para trás, né? Mas, Wagner, pensa o seguinte, se você colocar, você pegou um edital, você colocou o segmento do edital, se você só colocar aquele segmento do edital, ali, ó, venda de máquina injetora, no próprio Google, ele vai te dar uma relação infinita de empresas que fazem, e daí começa a sua prospecção, entendeu? Site, Instagram, Facebook, então, é qualquer empresa, e eu falo qualquer empresa, é qualquer empresa mesmo, de todos os segmentos, desde, ah, gêneros alimentícios, picadinho, hortifúrgico, ah, venda de equipamentos de tecnologia, você colocando ali no Google mesmo, vai te dar uma relação gigantesca de empresas que vendem equipamentos de informática. Então, daí, a gente começa a nossa prospecção, sempre tomando como base o contato por WhatsApp e redes sociais, tá? Iniciando pelo próprio Google mesmo, tá? Pelo próprio Google mesmo, qualquer empresa que aparecer pra você ali, é uma empresa apta à prospecção, qualquer uma, de qualquer segmento. Ótimo. Tchau. 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 Tchau.